Santos Cruz, estamos em mais uma videoaula hoje do seu canal do mercado imobiliário Empreende Imóveis. E para falarmos de um assunto muito interessante, que gera muita dúvida em relação a muita gente, é que é em relação a laudêmio. O que é o laudêmio? Como se paga? Como funciona? O que é essa palavra tão estranha ou esquisita a muita gente? Então é o que debateremos hoje nessa videoaula que eu preparei para vocês do mercado imobiliário e corretores de imóveis. Então vamos lá, toda a sociedade desvendar a questão do laudêmio. Vamos lá. O que é o laudêmio? Na verdade é o valor cobrado a cada transação imobiliária, a transmissão de uma pessoa para outra, feita de um enfiteuta, olha, mais um palavrão aí, né? No Instituto da Enfiteuse, que é um instituto jurídico, vamos explicar isso, onde o adquirente, o enfiteuta, por exemplo, eu sou um enfiteuta, vou adquirir meu domínio, ele tem a posse e o domínio útil, a posse direta e o domínio útil de um imóvel, o direito real. Por exemplo, eu, eu tenho o domínio útil, a posse direta do imóvel, sou um enfiteuta. O senhorio, senhorio, que trataremos senhorio direto, é a união, pode ser a prefeitura, o clero, que é a igreja, alguma família real, isso foi estabelecido lá em torno de 175 anos atrás. Então, a partir de 1847, na época do Brasil colonial, Brasil império. Então, Dom Pedro, vamos explicar à frente, Dom Pedro, a família real de Dom Pedro, principalmente na região de Petrópolis, instituiu o Lauderno na época imperial do Brasil colônia. Então, mais ou menos de 1847, 175 anos aproximadamente. Enfim, Lauderno em latim significa premiar, pensão anual, que é o foro, né? O enfiteuta, o institutor jurídico da enfiteuta, é quem possui a posse direta e o suboso do direito real do imóvel. O domínio útil, a posse direta, que é o que eu estou falando aqui. Do bem, podemos alianá-la e transmitir diretamente, é o que eu estou falando, posso vender a outra pessoa, que se torna um enfiteuta. Um enfiteuta passando para o outro enfiteuta, o domínio útil, a transmissão. É nesse momento que se paga o Lauderno, os 5%, que pode ser de 2,5% a 5%, que é o foro anual. Enfim, o foro anual, que você todo ano paga, ou a igreja, ou a União, ou a Prefeitura, é 0,6% sobre o valor venal, que é a taxa, que está lá no IPTU. Então, só concluindo aqui, enquanto o senhorinho direto, que é a União, enfim, a Família Real, por exemplo, Olhantes e Bragança e outras aí também, vocês consultam isso tudo na Secretaria de Patrimônio da União, que lá vem dizendo quem são os senhorinhos diretos, a relação lá das famílias, etc. E o conselho em seu nome, que é o proprietário do bem. Na verdade, só é o proprietário do bem, o senhorinho direto. Outra coisa, imóveis recebidos através doação e herança não pagam o foro. Que é o artigo do... Enfim, não pagam o foro. Lá no artigo, vamos falar isso assim, que quem paga o foro. Vamos lá, voltando aqui. Enfim, valor cobrado, capitalização imobiliária, transmissão feita de um IPTU para outro, que tem a posse direta e domínio útil, direito real, do imóvel para outro, em direito de uso. Na verdade, você está na posse do imóvel, então você tem o direito de uso. Sob o patrimônio, a propriedade, seja da União Federal, terra de marinha, que é o que eu estou falando, não é da marinha, né, terra do mar, terra de marinha da marinha, perdão, do mar, limítrofe ao mar, né, que é a região litorânea. Diferentemente da terra da marinha, marinha do Brasil, que são as forças armadas. Também pode adivir do clero, a igreja, conforme eu estava falando, famílias reais e até da prefeitura. Finalmente, se paga a média de 2,5%, em alguns casos, tá? Vamos lá. Se paga, também pode adivir do clero, famílias reais, e até que eu citei aqui o Elianos e Bragança, de Petrópolis, tem outras também, não é só na região, só na sul do Rio de Janeiro tem muito, algumas famílias antigas e tal, ali na região do Flamengo, Praia do Flamengo, Botafogo, enfim. É sempre, nem sempre é na região de patrimônios tombados, mas normalmente são em algumas regiões específicas. Aqui no Rio de Janeiro, Jardim Oceânico, algumas regiões. Lá perto da Barra da Tijuca, né? Enfim, é... vamos lá. Verifica-se... e até da prefeitura. Verifica-se sempre a certidão enfiteútica na hora de você for comprar um imóvel, que é gratuita, você tira aí no site da prefeitura, pra ver se o imóvel é foreiro ou não. Lá vem dizendo, ela sai na hora e é gratuita, tá? Qualquer dúvida, Secretaria do Patrimônio da União. Você emite na hora de uma transmissão, se for o foreiro, o DARF, pra pagar. A via de recolhimento, aquela coisa toda, né? Vamos lá. Quem paga o laudêmio? Isso aí tá estabelecido lá no artigo 2038, que o vendedor paga. Mas isso, às vezes, os valores são 5%, e se mais bem pra uma negociação de valor alto, isso pode ser negociado entre as partes. Então, às vezes, por exemplo, o vendedor dá um desconto na proposta do imóvel, negocia com o comprador esse valor. Por exemplo, você pega aí um exemplo, o imóvel de 1 milhão, 5% é um valor considerável. Então, por isso que o Bolsonaro, até quando entrou no governo, uma das coisas que ele disse que ia acabar é com um negócio de fogo e laudêmio. É uma obsessão dele em relação a isso. Tanto é verdade que agora, em 26 de abril, saiu uma instrução normativa, em abril, agora, em 2022, que sobre a alteração em algumas regiões de marinha, áreas costeiras, aquela questão toda. Que onde, hoje, a União tem 17% de propriedade, como senhoria, de alguns imóveis. E você só poderia ter até 83% no máximo. Então, esses 17% restantes, 83 mais 17, seria a totalidade desse domínio útil. Então, o Bolsonaro fez uma alteração, agora saiu, dá uma olhada depois. dia 26 de abril, em 2022, numa instrução normativa do governo, que altera o artigo 20, lá em alguns incisos, da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, quem estiver aí moro, forelo, dá uma olhada nisso. E a gente também não pode esquecer da remissão de fogo. Remissão com cedilha, né? Que não com dois S, que aí é perdão de dívida, né? Remissão, perdão, do fogo ou remido. Que é o resgate, né? De 100% do domínio útil. Tem alguns imóveis que você vê, ah, o imóvel lá na documentação, o fogo foi remido, ou remissão de fogo, é justamente sobre isso. Que você não tinha a totalidade, às vezes, do domínio útil, que você, o efetelta, e acabou tendo, né? Então, ou seja, o imóvel não tem mais o senhorio, né? O que é a união, ou família real, alguma coisa, alguma outra família, ou a igreja, mitra, clero, como queira chamar. Isso é muito antigo, isso da época das capitanias hereditárias, aquela época toda do Brasil Império, Brasil colonial, os senhores feudais, aquela coisa toda, há quase 200 anos atrás. Então, enfim. Então, é só para poderes milsar, que vocês terem uma ideia do que é o foro, o laudênio, taxa, remissão de foro. Outra coisa também que tem que falar aqui, aforamento. É por período. E a infiteusa é perpétua. Quando você tem o Instituto da Infiteusa, o infiteuta tem ela perpetuamente. A não ser que ele transmita para outra. Para ele, acabou aquele momento ali, a partir da transmissão do imóvel. o domínio útil para uma outra pessoa, para outra infiteuta. E o aforamento é por período, não é indefinitivo, perpétua, perpetuamente. Perpetuamente, se você não vender o imóvel nunca para ninguém. Então, você não transmite o seu domínio útil para outra pessoa. Então, só aqui, pessoal, só para os milsar, porque é um assunto um pouco técnico, os milsar aqui, só para vocês terem uma ideia. E outra coisa também, antes que eu esqueça, imóveis recebidos através de doação e herança, e herança não pagam foro. Só essa observação aí. Eu espero que tenha esclarecido aqui só um breve relato aqui o que é foro, maldêmio, foro remido, remissão de foro, enfim, Instituto da Enfiteuse, Enfiteuta, enfim, esses palavrões aí para muita gente, entre aspas, aí para muita gente. Mas é simples, gente, o entendimento é bem prático, bem simples, é só para esmulçar aqui e a sociedade, e vocês corretores novatos, principalmente os novatos, corretores de imóveis, adquirirem cultura imobiliária. E esse vídeo é, essa videoaula que eu preparei aqui é para elucidar um pouco algumas dúvidas que muita gente tem acerca desse assunto, pessoal. Então é isso, espero que tenha contribuído, a minha função social desse canal é essa, é trazer todas essas esmulçar o mercado imobiliário, que é desse tamanho, conforme eu já disse em inúmeras videoaulas. E é isso, se inscrevam no canal, compartilhem, dê seu like, sua curtida, aperte o sininho das notificações para ser notificado de novos vídeos, deixe seus comentários, elogios, críticas e sugestões, para maiores informações, consultoria, assessoria, parceiristas de contatos que estão aí no rodapé. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado, assistam em maratões vídeos, indiquem, compartilhem, e até o próximo vídeo, até logo, tchau!